Boa tarde, Nico! Boa tarde! Tô assistindo vocês todos os dias. Mando um abraço pra minha mãe, Danília, minha tia, Zerinda, meu pai, Márcio, para mim, Bernardo. Deu uma risada lá. Todo dia eu vou pra escola às 6h50 e volto às 11h20. Almoce, ajeita lá no sofá ou na cama. Vejo vocês todos os dias. E tá rindo lá o Bernardo. Mandou beijo pra nós. É, ele gosta da resenha. Deu duas risadas no texto lá. Próxima! E só não falou onde é que ele tá, né? Oi, Nico! Somos mais que vencedores. Amém! Existem dois tipos de pessoas no mundo. Ah, é? Vamos ver o que ela tá falando aqui, Bebiano. Oi, Nico! Bebiano interrompeu na hora que eu fui ler. Ô, Nico! Somos mais que vencedores. Amém! Existem dois tipos de pessoas no mundo. O quê? Os vencedores e os vencidos. Os conquistadores e os conquistados. Não era só dois tipos? Por que tem quatro ali? Há dois de cada um. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos. Conta comigo, conta comigo. Os vencedores e os vencidos. Os conquistadores e os conquistados. Quatro! Existem quatro tipos de pessoas no mundo. Existem cinco. Os aborrecidos. Bebiano pertence à categoria. Obviamente, obviamente, a referência aqui aos vencedores não é no sentido daquele que tem conquistado bens materiais. mesmo que existam algumas pessoas com a ideia estupidamente fixa de que não são vencedores. Eu afirmo com toda a convicção que eu sou vencedora. Que mulher! Deitei ontem! Olha lá! Eu também deitei ontem! Aí ela falou, olha lá, deitei ontem, dormi e hoje acordei. Eu também! Eu deitei ontem, eu dormi, sonhei e acordei. Ah, ela é das nossas! Estou aqui assistindo esse programa top das galáxias. Eu também estou apresentando, assistindo não, né? Hã? Assisto? Eu não assisto não, eu apresento. Oxi! Olha ela lá! Sou a Risa Barbosa de Teó, a poetisa do bar Jardim Iracema, o nome da minha mãe, Jardim Iracema. Nico! Oi! Você é especial! Olha lá a maninha que ela falou. Nico! Eu não vi o Réssico não, olha lá. você é especial! Que os céus continuem te respaldando aqui na Terra. Respaldando! Hã? Respaldando, você não sabe o que é? Respaldo! Que os céus continuem te dando respaldo, te balizando, te protegendo. Eu estou aqui por causa dos céus mesmo. O que tem de trem contra mim nesse mundo com os credos? Beijos, ela manda. Beijo também, Risa. A Risa esquece, escreve difícil, não é, bebiano? Ah! Oh! Oh, Nike! O que é esse cão? É um pitbull, não é, Lamonier? Olha o Gabigol, olha a cara dele para o seu lado, o Gabigol. Hã? E aí, esse é o tipo, esse é o tipo de cão que você tem que entregar uma carne para ele e tomar. Olá, Nico! Olha o meu príncipe, o Brad. Sou a Gisele de Patim, que estava sumida, hein, Gisele? Ela é o príncipe! Vem comigo aqui, o Brad. Você parece com o Brad, de Lamonier.